Música Bem-vindo a mais um Quixotada, esse vai ser um programa bem rápido, vou apenas falar sobre algumas vantagens do programa Amazon Prime Eu decidi fazer esse programa agora porque dias 13 e 14 de outubro haverá o Prime Day É um evento que já é tradicional nos Estados Unidos e que antecede a Black Friday E aqui no Brasil agora decidiram fazer também, sempre havia apenas a Book Friday Agora com o Prime Day haverá promoções em vários itens, em itens de vários setores diferentes, não apenas dos livros Mas os livros também vão ter um desconto especial aí, um cupom de desconto 10% em alguns livros Eu vou colocar na descrição do vídeo o cupom, vocês acessam na descrição e no primeiro comentário, vai ficar fixado Tanto o link para fazer a assinatura do Prime, como o cupom para que quando vocês forem fechar o carrinho de compras A colocarem esse cupom e então conseguirem mais 10% de desconto Então, vou mostrar para vocês agora algumas vantagens do Prime, além dessa questão das promoções do Prime Day Será que vale a pena fazer a assinatura? Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90 E tem o serviço de streaming da Amazon, você também tem acesso a algumas músicas, algumas playlists Tem acesso a leitura de vários livros em formato digital E também quadrinhos e revistas de circulação mensal, como Aventuras na História e etc E além disso, você também tem o direito ao frete grátis em qualquer compra Ou seja, se você comprar um livro que custa R$ 5,00, o frete fica grátis Você morando em qualquer lugar do país Eu fiz a assinatura principalmente porque eu estava saco cheio desse negócio de dizer Frete grátis para todo o Brasil, menos Norte e Nordeste Norte e Nordeste são metade do Brasil Então, todo o Brasil fica bem longe dessa definição E depois que eu fiz o Amazon Prime, eu acabei comprando mais Talvez esse seja o principal ponto negativo Você acaba gastando bem mais porque aparece aquele livro que você está namorando há muito tempo Com uma boa promoção E como você não vai pagar o frete, então você acaba comprando Então você compra muito mesmo Você acaba comprando mais do que o normal A não ser que você consiga se controlar Mas eu vou aí mostrar algumas coisas do programa Vou mostrar alguns aplicativos com a minha conta do Amazon Prime Para que vocês vejam alguns benefícios da assinatura Agora eu vou mostrar para vocês os aplicativos da Amazon principais O Amazon Music Você pode ver que ele dá acesso a várias playlists Bailada sertaneja, pop mix, eletrônica, explosão funk, pop hits Rock para relaxar, sofrência, pagode, louvor, rock hits Vai dar acesso a muita coisa aqui Vou colocar aqui classic rock Então você pode ver que ele não dá acesso ao Amazon Music completo Que custa, se eu não me engano é R$17,90 ao mês Mas ele vai dar acesso a muita música Você vai ter música para ouvir o dia todo Sem repetir, se é assim que você quiser E agora vamos para o Prime Video O Prime Video Ele já abre aqui na presencial com um destaque para The Boys Não sei o que eu estou assistindo Está saindo a segunda temporada Você tem acesso a muitas séries originais da Amazon Por exemplo, o próprio The Boys Você também tem acesso a muitos filmes Aqui uma lista de filmes adicionados recentemente John English 3.0 Snowpiercer Muitos filmes, muitas séries Muito conteúdo original Vou mostrar aqui Depois A série é baseada no quadrinho E é uma série que está exclusiva no Amazon Prime Então É um serviço de streaming que concorre com a Netflix Sendo que é bem mais barato Não é ainda Um catálogo tão vasto quanto a Netflix Mas é um catálogo que vale muito a pena Se você considerar que tem todas as outras vantagens Principalmente o frete grátis para qualquer compra No site da Amazon Além disso A Amazon manda um e-mail para você Mensalmente Informando o que entrou De disponível no Prime O Prime Insider Então aqui são as novidades em vídeos Os filmes que você pode assistir As séries Aqui o Prime Redding Prime Redding é justamente aqueles Livros que você pode ler de forma gratuita Por exemplo O Blade Runner Do Philip K. Dick Mil Beijos de Garoto Da Tilly Cool Tudo nela Brilha e Queima 50 Ideias Na Física Quântica Todos esses títulos aqui Você pode acessar em qualquer dispositivo que você tiver Você tem em uma conta Na Amazon Prime Você lê no computador No tablet No celular Aqui também revistas Tem muitas revistas Outros na História Ana Maria Caras Contigo Outros livros que entraram na lista Esses aqui são mais voltados para Autoajuda Algum tipo Prime Music Frescor MPB A nova playlist que entrou À disposição Tem essas outras listas aqui De músicas populares Um sucesso aí de Luan Santana Para quem curte Então são várias vantagens No Amazon Prime Aquela que para mim é a principal É o frete grátis Em qualquer compra de livros físicos Não só livros Qualquer produto físico Que seja lido pela própria Amazon O frete é grátis Mas eu também gosto muito Do sistema de streaming Da Amazon Também dá acesso A muita coisa boa Então é algo que vale a pena A assinatura A assinatura Comparada com outros sistemas De streaming A assinatura barata E que traz bem mais Vantagens Porque não é só o sistema de vídeo Não são só as séries E os filmes Que você vai conseguir assistir Você vai conseguir Ler livros digitalmente Pelo Prime Fica gratuito Você manda para A sua conta Pode ler Agora E aí quando você Coloca ler agora Ele vai No caso do celular Dá a opção De você baixar O aplicativo do Kindle Eu não tenho O aplicativo Porque eu não leio Nesse celular Que esse celular Eu uso só para gravar O queixotada Mas para vocês terem Uma ideia Como O acesso É muito rápido Também Vale muito a pena O Amazon Prime E aquele que mais Me chama a atenção Na assinatura do Prime Lembrando que É uma assinatura Que custa R$9,90 Mensais É o frete grátis Para qualquer compra Vou mostrar aqui Para vocês Minha lista de desejos Se eu for comprar Por exemplo Esse livro aqui A flecha sombria Que é o livro Segundo do Plano Dos Três Corpos Que já tem Resenha aqui No canal Se eu quiser Comprar o livro físico Custa R$54,17 Portanto Abaixo dos R$100,00 Minus Que a Amazon Envia com frete grátis Mas assim Para mim O frete fica grátis Com a entrega Até a quinta-feira Dia 30 de julho Então Uma compra Em qualquer valor Fica grátis O frete O que Para quem não tem Um controle Acaba sendo Uma desvantagem Porque você vai Acabar comprando Muito mais Do que Compraria Se tiver Sempre que fazer Apenas uma compra No mês Além disso Existe também O acesso A edições digitais Espero que vocês Tenham gostado Tenham gostado Do vídeo Se gostar Necessa De compartilhar Para os seus amigos Também Para que eles Conheçam Esse programa Se você for Se você for fazer Assinatura Agora peço Que assine Pelo link Que eu vou Deixar Aqui na descrição Lembrando Vai haver muitas promoções Interessantes Até o próximo Quixotado Se encontro Com os livros Deixar 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 Legenda por Sônia Ruberti